Os corpos de mãe e filha mortas afacadas pelo ex-namorado da jovem foram enterrados hoje em Rio Preto. Durante o velório, o sentimento ainda era o de inconformismo com o crime bárbaro que aconteceu. Na mesma sala de velório, os corpos de mãe e filha, vítimas de um crime brutal, Silvana Gomes morreu tentando defender Silvia Daiane Gomes dos golpes de faca do ex-namorado, que, segundo testemunhas, não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. O pai e marido, inconsolável, diz que nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Não sei, mano, o que deu na cabeça do cara. É triste, mano. Tem que ter justiça para ajudar a gente, para ver o que pode fazer para a gente. A vizinha conta que estava sempre com as duas. As duas eram amigas. Ela fala ainda que mãe e filha eram muito queridas no bairro onde moravam. Elas eram uma ótima pessoa. Nunca foi pessoa de uma encrenca com ninguém. Eu fazia caminhadas com ela, fazia zumba. Sempre foi uma pessoa maravilhosa. Nunca teve que crer com o vizinho, com ninguém. Bruno de Oliveira foi preso em flagrante. O suspeito está à disposição da justiça no centro de detenção provisória de Rio Preto. Ele vai responder agora pelos crimes de duplo homicídio qualificado, feminicídio por motivo fútil e violência doméstica. Punição que nunca vai reparar o sofrimento de amigos e familiares que hoje se despedem pela última vez das vítimas. Eu perdi uma. Agora imagina se perder duas da família. A dor que não está sendo. Eu peço que Deus conforta a família. Eu estou orando para Deus confortar. Mas o que é triste é. E a gente não vai esquecer disso. Isso é uma coisa que vai ficar na lembrança da gente para sempre.